As meninas do handball estrearam com um bom resultado nas Olimpíadas do Japão. A seleção brasileira enfrentou a equipe formada por jogadoras russas e ficou no empate por 24-24. A Rússia é a atual campeã olímpica. O país europeu foi suspenso dos Jogos Olímpicos por problemas com doping e está competindo sob o nome de seu comitê. O próximo jogo do Brasil, na TOC 2020, vai ser contra a Hungria, na terça-feira, dia 27. A seleção verde e amarela está no grupo B, ao lado da Espanha, Comitê Olímpico Russo, França, Hungria e Suécia. No grupo A estão Holanda, Montenegro, Noruega, Japão, Coreia do Sul e Angola.